Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, o vídeo de hoje é uma prateleira em formato de colmeia. É um pedido de uma amiga aqui do canal e eu achei a ideia bem legal, então resolvi fazer e dividir com vocês essa experiência. E nós vamos começar cortando tiras de papelão de 24 cm por 84 cm. Eu fiz um gabarito de MDF, ele tem 12 cm e aqui tem 24 cm e eu vou dobrar para deixar o papelão mais resistente. Com o gabarito eu só fui marcando aqui para vocês terem uma ideia. Vocês vão ver que tem 7 pedaços. Nós precisamos de 6, só que um vai transpassar para a gente fazer a emenda, para nós fazermos a colagem. Então o primeiro passo aqui, gente, vai ser nós dobrarmos ele ao meio. Essa parte vai ficar para frente, a parte da emenda fica para trás. Você pode simplesmente encostar ele e ir dobrando. Eu risquei para vocês terem uma ideia do processo. Agora nós vamos unir com cola quente. Eu vou revestir ele com um papel craft, tá gente? Pessoal, eu tenho um vídeo aqui no canal que ensina a fazer essa colagem aqui passo a passo. É um vídeo só dedicado a fazer colagem. Eu vou deixar linkado no final do vídeo. Então, gente, já colei. Se você precisar fazer para pietagem também, se você se adaptar melhor, não tem problema nenhum. Agora eu vou deixar secar para nós dobrarmos ele e fazermos a emenda, tá? Fiz uma peça, vou fazer as outras exatamente igual. E depois eu volto com vocês para nós começarmos a montagem. Agora nós vamos usar o nosso gabarito e simplesmente vamos dobrar ele. Agora nós vamos unir com a cola quente. Agora nós podemos colocar um fundo individual em cada um para acertar, né? Ou podemos unir eles e colocar um fundo em toda a peça inteira. Deixei um centímetro de profundidade a mais porque eu não quis recortar o papelão. Ele estava um pouco maior e eu mantive assim. Então, eu vou deixar esses dois na parte de baixo e vou começar a unir as peças. Vou acertar aqui, ó, canto com canto, sempre unindo com a cola quente. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então, gente, eu vou colar agora esse papel. É um papel cartaz. Vai ser o fundo da nossa prateleira, tá? E aí E aí E aí E aí Vou colar primeiro, depois eu recorto por fora. Vai ser mais ou menos isso aqui, ó. Agora eu vou colocar cola branca. Música Gente, é essencial colocar esse fundo porque ele firmou muito. Ele segurou bastante. A gente tem que lembrar que isso aqui é papelão. Vou recortar esse excesso. E vou pegar pedacinhos de papel. E vou unir as partes aqui, ó. Uma por uma, tá? Música E aí E aí E aí E aí Então gente, agora eu vou colocar o gancho, vou colocar o sistema para pendurar na parede. Vou furar com um palito, pode ser uma chave de fenda, esse aqui é um palitinho daqueles de churrasco. Eu vou furar antes de colocar esses acabamentos aqui que eu estou colocando. Eu vou usar um pedaço de corda de sisal, tá gente? Uma corda de 4 milímetros. Então eu cortei maior, eu vou enfiar aqui para dentro com bastante cola. Depois eu continuo o acabamento que aí dá tempo de secar. Depois eu vou colar um papel aqui atrás em todo ele, deixando só o cordão para fora. A corda saiu aqui, ó. Então nós vamos colocar mais um pouco de cola. Eu coloquei o papel lá atrás para essa cola não vazar. Agora eu vou terminar esses acabamentos que eu falei para vocês, para não se colocar em algum lugar. Então pessoal, esse foi o resultado do vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado dessa ideia. Se você gostou, deixe o seu like. Se puder compartilhar, eu fico agradecido. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.